Atenção bandeira branca, vamos para a última volta, última volta. Capricha Bruno, o Brasil torce por você, Bruno Junqueira. Perto da primeira vitória dele, falta uma volta. 6.513 metros para a bandeira quadriculada para Bruno Junqueira. Deve estar sorrindo o piloto brasileiro, mas ainda com muita tensão. Falta pouco Bruno, uma vitória importantíssima para a carreira deste piloto. Uma vitória importante para o automobilismo brasileiro. Seu chip ganache, olha o Bruno Junqueira ali. O piloto brasileiro perto da vitória. Ganache está de olho nele. No ano que vem o Kenevac vai trabalhar na chip ganache. A outra vaga está aberta. O Bruno Junqueira está ali, perto da vitória. Um momento importante para o piloto brasileiro. Bruno é o primeiro colocado, Michael André em segundo. Adrian Fernandes está em terceiro, Scott Dixon tomando uma pressão do Gil de Ferran. O Gil com a posição a mais. E o Bruno, além dessa briga lá atrás, está aí na primeira posição. Vai fechar a volta o piloto brasileiro. Bruno Junqueira está pronto para receber a bandeira. Bruno Junqueira está pronto para ganhar pela primeira vez. A Chip ganache que está vivendo dois momentos dessa corrida. Primeiro um acidente com o Memo Guido. Um acidente bravo, duro. E agora Bruno Junqueira que está a poucos metros da vitória. O piloto brasileiro passa pela curva número 11. Lá vem Bruno. Em busca da sua primeira vitória. Bruno Junqueira se firmando na Fórmula Mundial. Uma vitória importantíssima para ele. Bruno passa pela curva 13. A última curva e a reta principal. O Brasil torce por você, Bruno. Reta principal. Lá vem o Bruno. Depois dessa subida bandeirada. Lá vem Bruno Junqueira. Bruno Junqueira. Vitória para Bruno Junqueira. Vitória brasileira. Eu amei. Comemora a Chip ganache. Vibra o Bruno. Bruno Junqueira ganha. Segundo colocado. Lá vem Michael Andrade. Chip ganache já sai para abraçar o pupilo dele, evidentemente. Agora tudo é festa na Chip ganache. E a relação com o Bruno Junqueira deve ser diferente a partir de agora. A partir desta vitória. Olha o Bruno. Olha o Bruno. Valeu, Bruno. Bruno Junqueira. É a primeira vitória dele na Fórmula Mundial. E tomara que seja a primeira de muitas, Bruno. Você brilha especialmente na parte final da corrida e brilha muito. E leva aí a bandeira quadriculada. A volta com tchau para a galera. A comemoração. É mais um brasileiro que ganha. É de novo o nome do Brasil no cenário internacional. Boa, Bruno. Que vitória. Que vitória sensacional. O Michael Andrade ficou em segundo. O Adrian Fernandes em terceiro. O Scott Dixon em quarto. O Gil de Ferran em quinto. Cristiano Dabata em sexto. Importante. Hélio Castro Neves em sétimo lugar. Vai assumir a liderança do campeonato. O Tagliani. Fica em oitavo. Em nono. Patrick Carpantino. E o Kenny Braque fica lá atrás. Kenny Braque fica em décimo quarto lugar. Kenny Braque é o décimo quarto colocado. Depois da corrida de hoje. Depois da vitória do Bruno Junqueira. Depois do show brasileiro. Hélio Castro Neves é o líder do campeonato. Cento e dez pontos. E vem aí Vancouver. Kenny Braque está em segundo com cento e cinco pontos. Gil de Ferran vem para noventa e nove. Bola. E bola bem. Michael Andrade. Oitenta e nove pontos. O Scott Dixon com oitenta e dois. E o Dário Franquist com oitenta e um pontos. Todo mundo aí está com chance de ganhar o título. E o Hélio está na ponta. Hélio Castro Neves é o primeiro. De novo o Bruno Junqueira para você. Valeu Bruno. Que bela vitória, hein? Fantástica vitória. Uma estratégia totalmente diferente. Que deu a ele a primeira vitória. Imagino a sensação fantástica que ele deve estar sentindo. E um equilíbrio aí para o duro final de semana da equipe Chip Ganatti. Veja bem. O Bruno Junqueira está chegando ali. Vai para a comemoração agora. E o repórter Celso Miranda está lá. O Michael Andrade chega. Bruno Junqueira. Sensacional, Bruno. Sensacional, Bruno. Celso Miranda. Do lado aqui do Bruno Junqueira. Que está fazendo um esforço danado para parar o carro aqui. Está chegando com uma comemoração incrível. Todo mundo dando os parabéns para ele. A irmã Diana está aqui. Parabéns. Que bela como o moleque quer. Vá para os braços aqui da equipe. Senta na parte dianteira do carro. Está aqui para falar com a gente. Parabéns. Bruno, você é o homem do final de semana. Que maravilha a sua estratégia nesse final de semana. Bruno Junqueira. Primeira vitória. Parabéns, Bruno. Bruno, me diga o que é isso que é muito feliz de ganhar esse primeiro jogo. Para o Júpiter Nessa Rankings. Eu estou muito feliz de vir a uma pista que eu puder passar a gente e mostrar a velocidade na corrida. Eu mostro a velocidade na corrida, mas nunca poderia passar a gente. Como é o problema de qualificar? Eu estou muito feliz de ganhar essa corrida. Eu estou aqui conversando com a TV americana que está com a prioridade aqui nesse momento. Está tomando água. A Diana está passando água para ele. Bruno. Agradecendo a equipe aí, dizendo que está todo mundo fazendo um trabalho muito bom. E tiveram um carro bom na parte final da corrida. Foi realmente um excelente resultado, segundo o que ele conta aqui. Também comenta a respeito do acidente com o Christian, o pequeno toque que aconteceu entre eles. Acidente de corrida. Bom, depois de a gente ter traduzido aqui a maior parte da entrevista, a gente vai mostrar aí o Bruno com a taça. Bruno, parabéns. Muito obrigado, acho que eu estava merecendo, graças a Deus. É o momento certo de vir a essa vitória e de você comemorar com todo o público, não? É muito bom. Aqui está do lado do Chip Ganassi, que tem um piloto novo. Agora com certeza mostrou para ele que você pode ser... Chip, this is your second driver for next year. Since on Friday you announced the new one. Well, we announced a new driver Friday and our driver while next year is not announced yet, you'd have to say he's leaving this pack right now. But this result keeps... he's in a very good position. Very good, very good. Aí, o Chip, galera, dizendo que ele tem uma excelente condição de manter o emprego no ano que vem. Que bela vitória. E ele está aqui comemorando mais uma vez. Bruno Junqueira, só para dar um tchau aqui para o Brasil, Bruno. This was a very tough race and wet and dry and wet and dry. Está aí, o Bruno. Estou comemorando e a gente devolve aí, porque essa vitória brasileira com certeza ainda vai ficar repercutindo durante muito tempo. A próxima prova é só em Vancouver. É só em Vancouver do próximo dia 2 de setembro com cobertura aqui da Record. Valeu, valeu. Vitória sensacional do Bruno Junqueira. Vem aí, Cidade Alerta com José Luiz da Atena. Fórmula Mundial é na Record.